Bom dia, gente. Olha aqui, Luiz Gomes, Rio Grande do Norte, 17 de julho de 2022. Olha aí, tá vendo aqui? Meio de Santana, meio da festa de Santa Santana, tá ali a igreja vista pelos fundos, né? Eu já mostrei ela pela frente em outro vídeo e eu tô aqui, não vou descer lá, não. Tá certo? Aqui o lado da pracinha aqui, aqui é o que chama o tiozão. Ali é que monta o palco pra fazer a festa aqui. Tá certo? Ainda vai ser montado. Por enquanto, aqui é a feira, tá vendo aí? Um prédio bonito aqui, Luiz Gomes, olha. Um prédio bonito, muito interessante. Olha, se eu mostrar aqui, olha, isso ali é a venda de negão, aquela azul ali, olha. Negão, que dá grito na gente. A gente fala assim, ele dá grito na gente, aquela barraca azul. Negão da fruta. Tá certo? Deixa eu mostrar negão mais de perto aqui, olha. Olha. Vou mostrar pra você, tá vendo aqui, olha. Aqui é o negão da fruta, essa azul aí. Negão, a gente fala assim, ele dá grito na gente, dá da Zaluca. Mas eu não tenho raiva não, pode deixar. Tá bom? Aqui, olha. Prédio bonito em Luiz Gomes, olha. É Luiz Gomes crescendo, asfalto novo. É Luiz Gomes, é Luiz Gomes pra frente. Essa merceria, essa merceria ali, aqui hoje é material de construção. Antes era Casa Vieira. Que era Casa Vieira antes. Hoje é um material de construção. Ali o rapaz, o atendente. Muito bacana, muito bom. Aqui é o mercado público de Luiz Gomes. Ô, meu filho. Mercado público, olha. Vou mostrar. A cesta daqui, antes, agora não. A cesta daqui eram feitas aqui, olha. Aqui é a entrada do mercado. Não funciona mais a feira, não é mais aí dentro. Tá fechado. Ali, olha. Farmácia de Alberto ali, ele tá lá dentro. Tô ouvindo Alberto daqui, olha. Dá um close em Alberto, olha. Alberto. Tá lá, olha. Lá na farmácia. Ali a farmácia popular de Francisco e Alguiberto. Família Moraes. Muito bacana, não é? Vendo aqui, olha. Vou mostrar praça. Centenário ali. Araújo Eletromóveis. É de Mário, meu amigo. Sou cliente dele. Cliente fiel. Olha aqui. Essa aqui é a praça. Praça Centenária, tá vendo? Ali, olha. Ali é o arco da praça. Muito bonito. Aqui, olha. Aqui, isso aqui, olha. Parece que eu tô lá na Itália. Em... Na cidade que eu estive lá. Olha. Tem uma coisa parecida assim, lá na Itália. E nós estamos aqui em Luiz Gomes, Rio Grande do Norte. Vou dizer, foi em Siena, na Itália. Eu estive num bar em Siena, na Itália. Com esse mesmo estilo, rapaz. E aí, olha. Em Siena, na Itália.